Boa noite. Aquilo a que vai assistir ainda não aconteceu. Prepare-se para uma hora de emoções fortes, com atuações que lhe vão fazer saltar o coração com graça, paixão, arroz visual e risco de vida. Reunimos todas as armas para lhe mostrar os mais incríveis e irreverentes artistas do momento. No final, um momento de cortar a respiração. Alguém vai apanhar com os dentes uma bala disparada contra si próprio. Fique connosco, porque tudo isto é impossível. 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 Abertura 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 Boa noite Sejam bem-vindos. Aqui começa o Impossível. Estamos de volta ao Estúdio 33, aqui em Ancião, para partilhar consigo, ao vivo, sem rede e sem truques de câmera, o talento de extraordinários artistas que nos chegam em exclusivo da Ucrânia, Estados Unidos da América, Bélgica, Espanha e, claro, Portugal. Os nossos convidados super especiais desta noite são grandes embaixadores da Portugalidade no mundo. Ele galgou uma onda gigante que fez da Nazaré o surf spot mais covisado do mapa. Ela cruzou os oceanos e fez do fado uma verdadeira canção global. Senhoras e senhores, Garrett McNamara e Marisa! Muito, 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 muito obrigado por estar aqui, Marisa. Muito obrigado, Garrett. É um grande, grande, grande prazer finalmente te conhecer. Eu sou um grande fã. De nada. Obrigado. Falas português? Mais ou menos. Mais ou menos, ok. Ah, ok, ok. É amor à portuguesa. É inacreditável quando nós olhamos para a tua história, que começou no mesmo sítio que a minha, é verdade, nós acendemos dois. É, Laurence Marques? É verdade. Estávamos a falar sobre isso, não é? E é mesmo inacreditável. Olha, este telefone que está a tocar é o meu. Ah, ótimo, mas atendam e digam que eu ligar para a RTP1 agora. Já estamos na RTP1, não tem mal nenhum. Sim, mas é incrível que eu também, eu conheço-te, conheço a tua história, acho incrível tudo o que tu tens feito pela magia em Portugal e tudo o que tens conseguido a nível do mundo e as coisas que tens feito, mas depois eu não sabia de onde é que Luís vinha. Eu digo assim, não, vou ver, onde é que ele nasceu, vivo naquela zona do país, porquê, centro, porquê? E de repente começo a ver e digo, olha, ele também nasceu em Moçambique. É verdade, Laurence Marques, nós estivamos a usar um bocadinho a falar sobre todas essas coisas. Nós estamos nasci exatamente na mesma cidade. Na mesma cidade? Sim, na mesma cidade. Sim, na mesma cidade, em Moçambique, agora em Maputo, naquela época em Lourenço Marques. Eu estava dizendo a ele que provavelmente era um lugar bom para ir e tentar fazer um surf em Moçambique. E ele me perguntou se eles têm surf em Maputo? Você está lá? Você está em Moçambique? Estou muito interessado em ir, mas eu ouço que existem grandes surf em Moçambique. E aqui no Português não há surf em Moçambique. Não surf em Moçambique? Oh, sim. Bom, esta noite nós vamos receber aqui artistas absolutamente inacreditáveis. E o primeiro é tudo menos convencional. define-se como o antimágico e é um dos mais populares ilusionistas modernos. Há mesmo quem lhe chame o Marilyn Manson, da magia. Senhores e senhores, vem dos Estados Unidos e chama-se Dan Sperry. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 quem é que me vem ver e foi incrível saber que estava escutado duas noites escutadas a segunda vez ainda mais nervosa e a terceira acho que foi assim mesmo o cúmulo dos nervos mas tem acontecido isso nos últimos tempos ontem estive a cantar em gondomar por exemplo é engraçado que as pessoas perceberem eu acho que a gente percebe mas é mas eu sinto a necessidade de recordar que assim as pessoas que vão encher que enchem o grande rol da cinema rosa o carnaval o salto é ela todas as salas maravilhosas em que em que tu das concertos e tuas e partidas do talento não são portugueses é muito bem aparecem portugueses e é extraordinário mas não é o apelo de ah vamos ver mas aparecem cada vez cada vez aparecem mais portugueses e isso enche-me de orgulho porque sinto que me enche-me de orgulho mas também me enche muito de orgulho saber que estou a apresentar algo tão português a um público que maioritariamente não conhece e então isso aí aliás eu descobri que garrett mcnamara passeia pelas ruas de nazaré a assobiar e a cantarolar as tuas musicas is that true that you you hum and whistle marisa songs at the streets of nazaré well who wouldn't want to hum and whistle her song but that's but that's that's a true thing i read that you are a fan of marisa yes yes i didn't know estes nossos super convidados esta noite trata o impossível por tu mas nós temos mais mágicos para vos e lhes apresentar contrariamente à elegância que se espera de quem cria ilusões com cartas o próximo convidado queria momentos inexplicáveis navegando permanentemente no caos é um dos mais admirados entre colegas e hoje está conosco vem de espanha e chama-se dani da ortiz eu tenho que traduzir e eu tenho que traduzir eu tenho que traduzir e também estou no repassas o que é que não sei como fazer porque se o digo em espanhol me traduzes português pero ele fala inglês a ver que sale a ver que sale eu vou tentar traduzir e vou tentar traduzir e ok vou dar cartas sobre a mesa e dê o calçom de te quando you tell me stop ele vai dar cartas sobre a mesa e eu quero te dar stop quando quiser dime quantas cartas quieres 1, 2, 3 ou 4 queres dizer 1, 2, 3 ou 4? 1, 2, 3 ou 4? 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 3 de um lado e dime párate e eu me paro para... 3 de um dado e uma de outro o que eu vou explicar agora é uma coisa que eu não entendo o que ele vai explicar agora é uma coisa que ele não entende claro, eu não me sorprende quando eu me vejo traduzir-la em inglês ele não me sorprende porque eu me vejo todos os dias ele não me sorprende porque vejo todos os dias ele não me sorprende porque vejo todos os dias eu me vejo todos os dias pero, pero, eu não sei como acontece eu não entendo como ele não percebe como é que isso acontece eu pongo cartas na mesa eu dei o calçom de tebal só dê stop tá 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 Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. Sim, porque eu já as visto. É verdade, é verdade. Tell-me isto, muito rápido. Oh, isso é muito, muito, muito rápido. Eu disse que era muito rápido. Foi muito rápido demais, vamos ver. Mas já não há 10 cartas. Já não há 10 cartas. Podes contar quantas há agora? 2, 4, 6. Conta de novo. 7. Uau! Uma carta apareceu, apareceu. Ok, ok, ok. Are you going to put a Mercedes-Benz car out from under there? Uma, duas, cinco, seis. Pero, 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 pero... Escúchame, escúchame. Que tengo seis minutos nada más, llevamos cinco. Escúchame. Si aqui há 7 cartas, if here há 7 cartas, lo que antes eran 10... O que antes era un 10? Um 7, outro 7, outro 7, outro 7... Um 7, outro 7, outro 7... Dime... Dime una carta que te guste. Dime una carta que te guste. En português, no sé, pero... Any card que te guste, from the deck. Just name a card. Just name a card. Just name a card. I'm going to put a Lui. King of spades. King of spades. King of spades, que em português es el rey de... King of spades. No, 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 rey de picas. Ah, de picas. Voy a intentar... A ver si sale. Muy difícil. La gente dice... The people say... Bueno, traduceré tu, que pasaste aquí. The people say, as pessoas dicen que... El pode ter muita habilidad, mas no. La gente dice que esto de la magia es mucha habilidad y rapidez con las manos. No, 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 no. No, no, no. Es mentira, porque si fuera rápido... Si fosse rápido... Haría ejercicio, estaría delgado. Sería magro, mas no é o caso. No, no, no. Bueno, eso... Espera. He was ten, you know. No, no, no. No, no, no. I only need to wait. I only need to wait. Mírame. I only need to wait. Si quieres el rey de picas, mira. Una, dos, tres. King of spades, right? Una carta sobre el estuche, que es exactamente el rey de picas. Pero voy a hacer ahora sí una cosa para todo el mundo de casa. I do something for the people in the house. I do something for the people in the house. Precase, precase. Es muy importante. Se ha entendido, se ha entendido. Si, si, si. Se va a cortar más o menos la mitad de la baraca. I cut more the half the tech. Vamos cortar o baralho mais o menos a meia. I shuffle face up and face down. Vamos baralhar caras contra dorso. Se sabe que se mezcla, you know I shuffle, because... E é ódio que se baralha. Pelo som. You know I shuffle, sabe que se está mezclando porque poder ver. E se podem ver se está umas viradas para cima e outras viradas para baixo. Voy a necesitar, se no te importa, una carta, dime párate. Tell me stop. Para o que quiseres, quando quiseres. Párate. ¿Cuál, la dama o la otra dama? La primera. La de corazones. Unbelievable, unbelievable. Voy a poner la dama de corazones, I put the queen of hearts more or less in the middle. Dama de corazones, mais o menos a meia. Esta no es la mitad. Espera, te estoy engañando sin querer. Aquí, más o menos a meia. Mais o menos a meia. Cartas cara arriba y cartas cara abajo. De verdad? Cartas voltadas para cima, cartas voltadas para baixo. É o caso absoluto. Certo? Cara abajo, cara arriba, cara abajo, cara arriba, cara abajo, cara arriba. No hago absolutamente nada. Ele no va a fazer nada, rigurosamente nada. Só voy a cerrar la baraja. Y al abrir nuevamente, todas las cartas estarán cara arriba, a excepción de una, la elegida. Y cuando fechar, va a abrir a seguir y todas las cartas estarán voltadas para el mismo lado, a excepción de una. I always like to close the cartas except for the shoesihon world. All of them Are you speaking Japanese? No. I don't know what I say. I only want to close the poco the差 andhole. And now all the cards face up except for the middle of the car is exactly the queen of hearts. Dama de Calfas! Obrigado por muito. Obrigado. Se estas coisas também lhe acontecem quando pega num baralho de cartas e não sabe explicar porquê, descubra o Dani da Hortes que existe em si. Grava um vídeo e espalhe pelas redes sociais. Não se esqueça de colocar hashtag impossível, muito importante. Ou então vá ao RTP Play e escolha um dos momentos favoritos do Impossível para partilhar com os seus amigos na internet. E poderá inclusive ser o próximo, aquele que vem já a seguir. É o nosso cientista residente que aparentemente vive no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e que nos traz mais uma complexa questão para resolver. Ora vejam. Este é Luís Piedra Ita e está de volta à missão de sempre. Resolver os grandes enigmas da ciência. Na senda de grandes descobertas científicas, sem contactos com a civilização, não tem tempo para trivialidades como descansar e dormir. É capaz de ficar horas a fio à procura de ideias luminosas que o ajudem a desvendar o lado mais obscuro dos logros da percepção. Uma única coisa é capaz de arrancar o incauto cientista de tão afincadas tarefas. Um ratinho no estômago. Está comprovado cientificamente que ao contrário dos outros ruidores, este não se acalma com pedacitos de queijo e engolir uma ratoeira está fora de questão. Segundo os estudos que estudam os estudos, só um valente pão com chouriço pode acalmar este terrível inimigo da ciência. Nas imagens que se seguem, não há cortes de câmara, não há truques de edição. Nenhum animal foi maltratado. A conhecimento e a investigação queimam muitas calorias, por isso é natural que a larica surja sem aviso. Quando isso acontece, a única solução é arregaçar bem as mangas, calçar as luvas de cozinha imaginárias e ligar o forno da ciência no máximo para que, aparentemente do nada, se faça aparecer comida. É uma receita típica da gastronomia científica. Misturam-se os elementos químicos do ambiente em redor, amassa-se a estrutura molecular, acrescenta-se pressão atmosférica e chouriço e já está. É a cozedura espontânea do pão com chouriço tamanho família. E é este o resultado prático da ilusão, da experiência de Luís Pedra Ita esta semana. Temos um pão com chouriço tamanho família. Este é exatamente aquele que acaba de aparecer e vamos agora tentar perceber como é que esta ilusão é criada. Há sempre quatro possibilidades. We have always four options and I'm going to explain which are the options and then we'll try to figure out which one. Vamos ver. Hipótese A, B, C e D. Hipótese A. É um pão com chouriço pneumático que se vai enchendo de ar através de uma pequena bomba discretamente escondida na mão. It's an inflatable bread. That's a solution. You cannot touch, just look. Yes. You are used to that sentence, right? Yes, ok, good. B. É um pão instantâneo, como os pudins, portanto é só juntar-lhe água recorrendo a um tubinho escondido na bata e que ele cresce e aparece. So it's a self-raising flower or something. It's another option. Hipótese C. O pão com chouriço está escondido atrás de tantas falsas e é só chamar com jeitinho que ele aparece. It was hidden from view, simply. It's another option. Hipótese D. É difícil ler isso sem merrer. É um pão mecânico com diversas micro-articulações disfarçadas de chouriço que se esconde junto ao braço e que se vai puxando pela manga da bata. So it was up his sleeve. That's a fourth option. Any ideas, Garrett? Up the sleeve. Up the sleeve. I would go with that one as well. Queres arriscar alguma? Queres pensar um bocadinho melhor? Eu até pensava que o cenário era falso e estava a cortar e saía ao pão. Ok, é uma possibilidade. Mas não é. Já percepico. Não sei. Não, mas é de facto... Aqui na sala pensem, é muito importante, tentem descobrir. Mas nenhuma dessas. A minha. A minha. Exatamente. Enquanto aqui e aí em casa ficam a pensar na resposta certa para este dilema científico, vamos dar um salto até Las Vegas, onde Algures, num lugar absolutamente secreto, David Copperfield guarda os mais extraordinários segredos e segredos da magia e da sua história. Já nos deu a conhecer em rigoroso exclusivo o genial Roberto Dan, o visionário George Melies e o mundialmente aclamado Harry Houdini. Vamos então ficar a saber de quem nos falará hoje David Copperfield. Howard Thurston, one of the great magicians of the past. O que é o que é o que é o que é? 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 Every stone sleeps a crystal. Remember the Shaman, quando he used to say, Man is the dream of the Dolphin. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a forma aperta, é preciso enganar o estômago, mas mais importante é enganar o olho. O que parece ser uma sala normal é, na verdade, uma composição fotográfica, trabalhada e colocada ao milímetro, com as linhas tão perfeitamente simétricas com o fundo real, que só com o movimento de câmara é que a ilusão se revela. Atrás da fotografia está um subalterno escondido ao fundo de um tubo de cartão, através do qual vai empurrando um descomunal pão com chouriço. Quando já não sobra nem uma migalha, exibe-se a iguaria candidata aos récords do Guinness. Tu estava certa, tu estava certa, boa, boa, boa. A coisa mais extraordinária foi tudo certo. Não, eu acho que aquilo disso era falso, mas não é de certeza. Não, era, 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 era. Não se esqueça que todas as semanas, no Facebook, divulgamos antecipadamente mais uma investigação científica que tem lugar no Mundo Impossível de Luís Piedreita. Pode ver em primeira mão e votar na resposta certa. E o Tirateimas é aqui, ao sábado à noite, na RTP1, em direto do Estudo 33, no Impossível. O próximo artista da noite é uma apaixonada de Portugal. Traz ao Impossível, em estreia mundial, imagens vivas dedicadas ao nosso país. Um quadro animado, feito de poesia, alguns punhados de areia e muito talento e sensibilidade. Da Ucrânia, Ksenia Simonova. Aplausos 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 Amém. 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 Parabéns. Três, como em Rocha. Sim, sim. Uau. Muito bonito. Maravilhoso. Muito obrigada por ter preparado. A Xenia preparou este número especialmente para nós. E eu sei que ela é profunda admiradora do Salvador Sobral. Eu sei que você realmente admires Salvador. Sim. Então eu gostaria de lhe enviar energia para que ele possa ficar bem. Salvador, eu te amo muito. E no meu país todo mundo te ama muito. Você é muito popular. E eu realmente desejo falar com você. Salvador, fica bom rapidamente. Nós estamos contigo. E tu conseguirás conseguir o impossível. Uma vez mais. Vamos continuar desta feita para ficar a saber tudo aquilo que gostaríamos eventualmente de conhecer sobre um grande nome da magia chamado Howard Thurston. É David Copperfield quem nos explica. E são apenas dois minutos. Alguros em Las Vegas num local secreto que alberga a coleção privada de David Copperfield. Hoje para falarmos de Howard Thurston. Um dos grandes magicistas de todos os tempos. Um grande performer. Um grande show gigante. Um grande show. Um carro de ferramentas de treinamento. Um grande equipamento. Um grande set de espectáculos. Nós temos muitas coisas que pertencem a ele. Uma princesa desembodida. Uma princesa desembodida. Onde você colocaria a mulher dentro da cabinet. E você vê a sua face. E a sua frente. E a sua frente. Uma coisa que eu recreated. E eu acho que você pode recreated também. E é engraçado. Toda as assistências que desembodidas foram chamadas Aileen. Eu acho. É verdade. Você sabe, o método de essa ilusão. Sem não dará ela. E a garota que estava no cabelo. E a garota que estava no cabelo. Então nós pensamos. Isso é incrível. Ele chamaria a garota Aileen. E dará o método de como essa ilusão funcionou. E eu me perguntou a Jane Thurston, a garota. Eu disse. Foi ele realmente tão legal de dará o método de cada vez que ele fez? Isso é Aileen. Isso é como dizendo. Isso é minha assistência. Miss Mears. Você sabe. Não. Ela disse que não. Não podia não lembrar a garota. Ele chamou todas as garotas Aileen. Nós temos a Nicola Spike Mystery. Nós temos a garota. 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 garota. A 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 garota. Há uma tendência para quem critica não sabe fazer, é sempre uma coisa espetacular. Sim, mas a crítica pode ser construtiva, positiva e boa, e dizer, olha, foi bom, mas não, aqui tem-se a ideia do que o crítico é para bater no artista ou para quem está a ser criticado. E então, eu como, a minha casa é muito importante, Portugal é extremamente importante, tem críticas em todo o mundo, mas Portugal é importante, e é a minha casa. E eu gosto que as coisas corram bem, principalmente aqui no meu quintal, como eu costumo dizer. E então, às vezes, prefiro ser mais contida, exponho-me talvez mais nos concertos, mas muito mais contida nos discos, que é para não ferir ninguém. É bom, porque assim vamos aos concertos, exatamente, é assim mesmo. Gerard, Portugal, as always, going abroad and discover other cultures, but in your case, you came in to discover Portugal and Nazaré, and Nazaré also discovered to you, what's special about Nazaré that made you fall in love with it? Well, the most special thing that Nazaré has to me, and it's the most special thing, I think, that Portugal has at this moment, is it has the biggest wave in the world. There's nowhere that comes from. Portugal has the best wave in the world, and probably we're not just talking about such. The Portuguese explorers went out and discovered the world, and ruled the sea for generations and generations. foram além do mar e mandaram nos mares. And now you come and rule our sea. And now Portugal rules the sea again. Portugal rules the sea again. Thanks to you. Thank you so much, Gerard. I'm just lucky. O nosso próximo convidado. Yes. More than the waves, I got invited into this village, and for the first couple of years, they were just like, they didn't want to know me, because... Durante muito tempo a Nazaré não queria saber muito quem era o Gerard. It was a fact that I wasn't going to live. Yeah, porque ele não ia viver. They're very warm and tight-knit family, and they didn't want to know me, because I wasn't going to live. Yeah, ele não ia sobreviver lá e, portanto, não... After two or three years, they're like, wow, this guy's still here. And he's got the world record, he made our town. Wow, wow, this is good. And now you are one of them. E agora ele é mais um... e dentro da Nazaré, e é recebido como membro da família, não só da Nazaré, mas também do nosso país. O nosso próximo convidado deixa-nos sempre arrepiados. Os amigos chamamos-lhe o mestre de armas, o público chama-lhe um guerreiro arrojado que só descansa quando faz o impossível. McNamara tem o canhão da Nazaré, o nosso convidado tem um canhão de paintball pronto a disparar contra si mesmo. O Garrett não sabe ainda, mas vai ter um papel muito, muito, muito importante. Mas já vamos a isso. Para já, recebam. Vem da Bélgica, chama-se Aaron Crowe. A Bélgica, chama-se Aaron Crowe. Ao longo da história, doze pessoas morreram ao tentar fazer aquilo que está prestes a assistir. Apresentamos-vos a décima terceira. A Bélgica, chama-se Aaron Crowe. A Bélgica, chama-se Aaron Crowe. A arma de paintball totalmente automática usada nesta atuação onde dispara oito bolas por segundo a uma velocidade de 90 metros por segundo e uma pressão de 300 bar. A arma será carregada com cem bolas de paintball e uma bola de aço com 22 gramas, assinada por Garrett McNamara. Meticulosos e exaustivos treinos e uma placa de vidro temperado de 8 milímetros separam Aaron Crowe da morte. Não tende jamais fazer em casa aquilo a que vai assistir. A Bélgica, chama-se Aaron Crowe. 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 Abertura 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 Erin Groves! Erin Groves! E foi assim que aconteceu o Impossível aqui esta noite. Muito obrigado ao Dani Daortis, ao Dan Sperry, à Ksenia Simonova, ao Erin Groves. Muito obrigado ao Gerard McNamara e à Marisa. Ainda à Joana Almeida, ao Nuno Fais e a Banda Impossível e em Cru o Impossível. Nós voltamos a ver na próxima semana. Muito obrigado e até lá! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 e agora com uma maturidade, muitos palcos, muito tempo a cantar, muitos concertos, e a voz ganha uma maturidade, um peso, e sim, às vezes, tem notas que me surpreendem. Ela própria me desafia, tem notas. A pergunta é que desafias a tua voz ou ela desafia-te a ti, o que é que acontece? Eu acho que é mais ela que me desafia a mim, porque de vez em quando, ainda agora, estou a gravar o meu próximo disco, que vai se chamar Fade Bailada, e que sai em novembro, e, às vezes, me deparo com notas que, para mim, são muito fáceis de dar e que eu digo que não as posso ter num disco, porque talvez seja muito, então é preferível conter e não cantar tanto, e pôr na gaveta, e cantar assim mais suavezito ou mais calmo do que propriamente expor, mas onde eu consigo fazê-lo, sem medo, e sem medo de ser julgada também, porque os críticos em Portugal são maus. Um crítico em Portugal acha que o crítico é para bater no artista. Normalmente não sabem cantar, não é? Tem essa coisa. Ou não sabem fazer magia. Exatamente. Há uma tendência para que quem critica não sabe fazer, é sempre uma coisa espetacular. Sim, mas a crítica pode ser construtiva, positiva e boa, e dizer, olha... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E agora ele é mais um, e dentro da Nazaré, e é recebido como membro da família, não só da Nazaré, mas também do nosso país. O nosso próximo convidado deixa-nos sempre arrepiados. Os amigos chamamos-lhe o mestre de armas, o público chama-lhe um guerreiro arrojado que só descansa quando faz o impossível. McNamara tem o canhão da Nazaré, o nosso convidado tem um canhão de paintball pronto a disparar contra si mesmo. O Garrett não sabe ainda, mas vai ter um papel muito, muito, muito importante. Mas já vamos a isso, para já recebam, vem da Bélgica e chama-se Aaron Crowe. Ao longo da história, doze pessoas morreram ao tentar fazer aquilo que está prestes a assistir. Apresentamos-vos a décima terceira. Apresentamos-vos a décima terceira. A gente diz, as pessoas dizem que ele pode ter muita habilidade, mas não. A gente diz que isso de magia é muita habilidade e rapidez com as mãos. É mentira, porque se fosse rápido, se fosse rápido, estaria delgado. Ele teria feito isso, seria magro, mas não é o caso. Não, não, é só esperar. Ele era 10, você sabe? Não, é verdade. Eu só preciso esperar, eu só preciso esperar, eu só preciso esperar. Se quer ser o rei de pica, mira, uma, duas, três... Uma carta sobre o estuche, que é exatamente o rei de pica. Vou fazer agora sim uma coisa para todo o mundo de casa. Agora tudo para casa, para casa. Muito importante. Se tem entendido, se tem entendido. Se vai cortar mais ou menos na metade da baraja. Vamos cortar o barajá mais ou menos em meio. Vamos barallar caras contra dorsos. Se sabe que se mezcla, you know, I'm shuffling, e é óbvio que se baralla pelo som. You know, I'm shuffling, sabe que se está mezclando porque poder ver. E se podem ver se está umas viradas para cima, outras viradas para baixo. Voy a necesitar, se não te importa, uma carta, dime, párate. Dime stop, para o que quiseres, quando quiseres. Párate. Qual, a dama ou a outra dama? La primeira. La decodatones. Unbelievable, unbelievable. Dama de cartas, mais ou menos a meio. Esta não é a mitad, espera-te, estou enganhando sem querer. Mais ou menos a meio. Cartas cara arriba e cartas cara abaixo. Cartas voltadas para cima, cartas voltadas para baixo. É o caldo absoluto. Cara abaixo, cara arriba, cara abaixo, cara arriba, cara abaixo, cara arriba. No hago absolutamente nada. Ele não vai fazer nada, rigorosamente nada. Só vai aferrar la baraja. Ele só vai fechar o baralho. E ao abrir novamente, todas as cartas estarán cara arriba, a excepción de una, la elegida. E quando fechar, vai abrir a seguir e todas as cartas estarán voltadas para o mesmo lado, a excepción de una. Estes cartas face-up, excepción de la chute de cartas. Estes cartas, todas as cartas. Estes cartas falando em japonês? Não, não sei o que eu digo. Ok, ok. Ok. Eu só preciso de close. Blow. E agora, todas as cartas face-up, excepción de uma noção. E esta cartas é exatamente a Queen of Hearts. Exatamente. Dame, duas, top! Obrigado. 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 Ou não sabem fazer magia? Exatamente. Há uma tendência para quem critica não sabe fazer. É sempre uma coisa espetacular. Sim, mas a crítica pode ser construtiva, positiva e boa. É dizer, olha, foi boos... Mas não. Aqui tem-se a ideia do que o critico é para bater no artista ou para quem está a ser criticado. E então, eu como a minha casa é muito importante, Portugal é extremamente importante, tem críticas em todo o mundo, mas Portugal é importante. Claro. E é a minha casa. E eu gosto que as coisas corram bem, principalmente aqui no meu quintal, como eu costumo dizer. Claro. Então, às vezes prefiro ser mais contida, exponho-me talvez mais nos concertos, mas muito mais contida nos discos, que é para não ferir ninguém. É bom, porque assim vamos aos concertos. Exatamente. É assim mesmo. Gareth, Portugal, como sempre, vai para fora e descobre outras culturas, mas no teu caso, viste para descobrir Portugal e Nazaré. E Nazaré também descobre-te. O que é especial sobre Nazaré que fez-te ficar de amor com ela? O que é especial sobre Portugal neste momento é que tem a maior onda do mundo. Não há dúvida. Os portugueses foram além do mar e mandaram nos mares. E agora você vem e... E agora o português regula o mar novamente. O português regula o mar novamente. O português regula o mar novamente. Obrigado a você. Muito obrigado, Gareth. É um sorte. É um sorte. O nosso próximo convidado... Sim. Mais do que as ruas, eu me convidado para esta vila e, por um pouco de anos, eles não queriam saber-me. Porque... Muito tempo a Nazaré não queria saber muito quem era o Gareth. Foi um fato de que eu não ia viver. É, porque ele 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 não ia viver. É, ele não ia sobreviver lá e, portanto... Ele não ia sobreviver lá e, portanto... Depois de dois ou três anos, eles falaram, uau, esse cara ainda está aqui. Ele continua... Ele tem o recorde do mundo, ele fez a nossa cidade. Uau, isso é bom. E agora você é um deles. E agora ele é mais um... E dentro da Nazaré e é recebido como membro da família, não só da Nazaré, mas como do nosso país. O nosso próximo convidado deixa-nos sempre arrepiados. Os amigos chamamos-lhe o mestre de armas. O público chama-lhe um guerreiro arrojado que só descansa quando faz o impossível. Maquenamá... Legenda Adriana Zanotto 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 Salvador, fica bom rapidamente, nós estamos contigo e tu conseguirás fazer o impossível uma vez mais. Legenda Adriana Zanotto David Copperfield, hoje para falarmos de Howard Thurston Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto